Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje tenho um vídeo simples da Look Fantastic para vos mostrar. Ela já chegou há alguns dias, mas eu tenho andado com tanto trabalho cá por casa que ainda não tinha tido tempo de gravar, mas cá está ela. Uma caixinha roxinha muito, muito gira e nós vamos abrir juntos. Mas antes de abrir esta caixa, veja a pedir, por favor, que não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso like e vamos lá então para o vídeo. A nossa caixinha é roxa, ela vem assim. E diz aqui dentro, Hello Spring, we missed you! É verdade, eu gosto imenso da primavera. É a estação do ano que eu mais gosto, é a primavera e o outono. E temos aqui uma caixinha bem colorida, bem roxinha, bem amarela. Aqui, no final do livro, o sneak peek da próxima caixa, que é um produto da Ava que tem o valor de 50, de 50, desculpem, de 100 libras. Estes produtos são super caros. Eu acho que tenho dois ali para experimentar. Um veio no calendário do 28, que já veio numa caixa, numa das caixas da Look Fantastic. Acho que vai ser o próximo produto que eu vou experimentar, não sei ainda, mas talvez seja. E este é de ácido hialurónico, vamos ver então. Então temos aqui o nosso livrinho, temos a nossa caixinha. Ok, já estou a ver aqui o sneak peek do mês passado. É uma caixinha bem recheada. Estou a ver aqui máscaras, se não me engano. E vamos começar aqui por ordem do livro. O primeiro produto que temos é o sneak peek da caixinha passada, do mês de Março. Que é esta da Bella Pierre, do Peach Blossom. E eu acho que é... Ela é assim... Não tem cheiro de nada. São quatro sombras. Tenho aqui uma meio vermelha, meio laranja. Uma champanhe, uma laranjinha mais clara. E aqui uma espécie de um vinho. Vamos cá fazer o swatch. A embalagem é muito fofinha. Quatro sombrinhas. Ela é uma sombra matte e três shimmers. Achei super fofa. E esta tem o valor de venda de 28,99 libras. É cara, não é? Um pacote de sombras é cara. Mas são muito, muito lindas. Vamos lá. O próximo produto é Erno Laszlo. Eu acho que é este aqui. Que é o mínimo produtinho. Tem 15 mililitros. Esta caixinha. E este produto é assim. É um Hydrating Nourish. E vamos ver o que é que isto é. É um hydrapil skin supplement. Ou seja, é um toner calmante de pele. Perfeito para a pele sensível e desidratada. Para suavizar e hidratar a pele. Eu por acaso tenho ali um tónico para experimentar. Este vai ser mais um. Mas são produtos que eu tenho muito poucos. E que tenho toda a curiosidade de experimentar. 15 mililitros. O toner também não é preciso assim tanto. Eu estou acredito que vai dar para algumas vezes. E o valor de venda deste produto é de 5 libras e 58. Próximo produto. Tenho aqui este. Que é Ameliorate. Este aqui. Tem o valor de 4 libras. São 30 mililitros. E ele diz que é. É um Gody Lotion. Ou seja, é um creme hidratante de corpo. Diz que é para usar na pele do corpo. Principalmente na parte de trás dos braços. Tem uma fórmula rica em hidratação. A fórmula tem ácido lácteo. Que ajuda a remover as células mortas da pele. Ajuda a desenvolver a suavidade e a saúde à pele. Este parece muito bom. Mas isto é muito pequenino para usar no corpo. Não é? Este deve dar pouquíssimas vezes. Pelo menos umas 3 ou 4. Ou assim acredito. Se calhar até se o crie. E diz que é dermatologicamente aprovado. Não sei. Vamos ver. Smooth Skin Science. Não sei. Vamos ver. Mas vamos experimentar. Depois o próximo produto que temos. É uma máscara da Starskin. Eu acho que recebi algo desta marca. Uma vez numa das caixas da Look Fantastic. Agora já não tenho a certeza. Então esta é uma máscara de camélia. Em dois passos. E tem o valor de 9 libras. Ela tem aqui um óleozinho cá em cima. E tem aqui dentro. Acho que uma chip. Sim. Eu acho que sim. Vamos ver para que é que se serve. Diz que devolve a radiância à pele. Tem duas fases de tratamento. Que o tratamento é para a pele desidratada. Ajuda a suavizar e a restaurar a radiança natural da pele. Tem muitos extratos de várias plantas e várias frutas. O primeiro ponto é a cápsula de óleo. Que é para massajar em todo o rosto. E o segundo passo é a máscara. Que é para deixar por 15 minutos e remover com o restante óleo. Bem. Vamos experimentar um dia destas. Eu disse. Acho que sim. Tem o valor de mercado de 9 libras. Depois temos mais uma máscara. Eu acho. Sim. Mas desta vez é uma Coffee Scrub. É um esfoliante. E tem o valor de mercado de 9 libras e 95. Esta marca é a 9 Minot 10. Eu acho que esta marca eu recebi de... De uma caixa de Look Fantastic. Eu acho que era um... Autobronzeador. Se não me engano. Então um Coffee Scrub. O que é que ele tem? Este esfoliante é para todo o corpo. Desde a cabeça até aos pés. É para dar à pele aquele choque de cafeína. Dá aquela vivacidade à pele. Tem ingredientes naturais. Para esfoliar a pele. Remove a pele seca e morta. Deixa uma sensação de frescura. E dá para todos os tipos de pele. Diz basicamente para usar em todo o rosto e todo o corpo. Durante o banho. E massajar em movimentos circulares. Ok. Vou experimentar. Eu tenho ali já um aberto. Não vou experimentar já já. Mas eu tenho um aberto e eu gosto imenso dele. Que é da Primark. Mas um dia deste vou experimentar. Depois tenho uma pinça vintage muito gira. Eu por acaso só tenho uma pinça cá em casa. Por isso vai me dar imenso jeito ter outra. É uma da Vintage Cosmetics Company. A caixa é muito fofinha. Muito gira. E esta pinça tem um valor de mercado de 8 libras. E nós vamos abrir para ver como é que ela é. Mas já gostei da caixinha. É super fofa. Ela vem assim. É rosa. Mas é muito gira. Ela é toda de ferro. Toda de ferro. Não é plástico. Parece-me bastante forte. Sim. Parece-me bastante forte. Eu depois posso experimentar e digo-vos o que eu achei. Mas nunca tinha recebido nenhum produto deste na caixa da Look Fantastic. Portanto eu gostei. E como também só tenho uma. Dá sempre jeito de ter uma extra. Nem que seja na mala. E eu acho que foi isto. Sim. Chegamos ao fim da nossa caixa já. Tivemos 6 produtos. Sim. Ok. O que é que eu achei desta caixa? Bem. Foi uma caixinha. Ela está vazia. Já acabou. Eu achei. Olhando assim. Parecem poucos produtos. Mas. Foram 6 produtos. Mas. Como eles dizem. Que a caixa tem 6 produtos. Às vezes vem a 7. Vem um extra. Mas eu achei que. Uma caixa de primavera. Gostei da pinça. Gostei de ver um produto assim diferente. Um esfoliante de corpo e rosto. Uma máscara. Dá sempre jeito. Eu por acaso usei já uma ou duas das que eu tinha ali. Eu também não tenho assim tantas. Portanto é uma coisa que eu vou usar. Não sei se para já ou mais para a frente. Mas vou usar com certeza. Um tónico facial. Dá-me sempre jeito. Porque eu neste momento não estou a usar nenhum. Estou a usar água micelar. Não estou a usar tónico. E eu preciso de usar na minha pele. Portanto eu vou usar este assim que possível. Porque eu tenho outros à frente. Que eu não sei. Sinceramente. Porque qual deles é que eu vou escolher. Mas depois eu aviso-vos. Este hidratante de corpo. 30 ml. A embalagem é um pouco pequena. Mas para o que eu uso de creme corporal. E para o que eu tenho ali para experimentar. O tamanho está perfeito. E aqui a nossa paleta de sombras da Pelle Pierre. Vocês sabem que eu gosto imenso de paletas de sombras. Esta não é muito mini. Tem umas sombras de um tamanho de jeitores. E adorei a gama de cores. Portanto foi um bom presente. E são quase 30 libras de valor. Portanto é muito caro. Como eu disse. O Stink Peek será um produto da venda. Vamos ver o que é que vem por aí. Para o próximo mês. Pelos vistos. Eu ainda não cancelei a Look Fantastic. Portanto acredito que vou ficar com ela mais um ano. Já tenho uma grande coleção destas caixas. De um imenso jeito. E eu gosto delas. Mas só me faz falta mesmo nestas caixinhas. É a Elle. Porque eu gostava muito de receber aquela revista. Não sei se eles entretanto vão entrar com outra coisa. Não sei. Mas eu continuo com a Look Fantastic. E vamos ter mais um ano de Look Fantastic. Já consegui pintar uma aula de entrada. Pintar é uma coisa que leva tempo. Dá trabalho. É chato. Mas tem que ser feito. Mas vai ser feito aos pouquinhos. Mas já estou a conseguir quase controlar a minha casa. Falta só um pouquinho. E depois vou partilhar convosco. Se calhar até faço... Em vez de fazer tour da sala. Faço tour da casa toda. Para vocês conhecerem. Mas ainda não sei. Não quero permitir nada. Mas vamos ver daqui para a frente como será. Foi este nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de subscrever ao canal. E deixar o vosso like. Eu espero-vos por aqui. Para a próxima. Só me resta deixar o meu bojinho. E deixar para a próxima. Quando eu tenho a deixar de lá. Que vocês estejam por aí. Até à próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho